Lembra aquela luta que eu chamei você pra ver? Todas as estrelas do céu Todas as canções que eu fiz foi pra poder Cantar para você como um segredo Por te querer, querendo assim um som imenso Vou caminhar na mesma rua que teus passos Também posso te levar Aonde eu vim parar Depois que revelou-se a tua paz em mim A nossa voz, o amor em nós O que esperas pra amanhã? O que será que pode acontecer? O que esperas pra amanhã? O que será que pode acontecer? Se todo caminhar é mais do que motivo Para mais um gesto e um sorriso Transportar você daqui pro país Em apenas um segundo Sente a luta girar Te conhecer Te esquecerá nunca mais Pesco em você Pesco em você E a saudade nem te traz Pesco em você 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 E a saudade o vento traz Se for lembrar de mim Se for chamar meu nome Lembre-me que estou em paz Se for lembrar de mim Se for chamar meu nome Lembre-me que estou em paz Lembre-me que estou em paz Lembre-me que estou em paz